Olá gente querida de Deus, quem fala aqui é pastor Eurípides Mendes e eu gostaria de falar com você sobre o medo. E se você tem sido abençoado com o nosso conteúdo e deseja que esse material chegue a outras pessoas, faça o seu cadastro e deixe o seu like porque vai ajudar muito aí no nosso projeto. Vamos ao vídeo de hoje. 1 João 4,18 diz o seguinte, No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor, que é o amor de Deus, expulsa fora todo medo. Porque o medo supõe castigo, porque aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Do contrário que você pensa, o ódio não é o contrário de amor, o contrário de amor é medo. Ódio é apenas um sintoma do medo que você sente no seu coração. Ódio, raiva, ira é um sintoma de uma enfermidade pior na sua alma que é o medo. Você odeia tal pessoa pelo medo que ela produz na sua vida. E se tem uma reação que o medo produz na sua vida é a paralisia. A Bíblia fala da fé, a Bíblia fala da esperança e a Bíblia fala do amor. O oposto de fé, o oposto de esperança e o oposto de amor é o medo. E com certeza o medo é um dos maiores inimigos da sua vida cristã. Porque o medo paralisa você de viver a vontade de Deus, de conhecer o amor de Deus e ter um coração frutífero naquilo que Deus tem para a sua vida. Quando a gente pensa lá no Adão, o pai da humanidade, logo depois da sua queda, a primeira reação que ele teve diante de Deus foi o medo. Não sei se você sabe, o não tenha medo é uma das expressões mais repetidas nas Escrituras Sagradas. Nós temos 366 expressões para não ter mais. Hebreus 12, de 14 a 15, diz o seguinte, Para que por sua morte Cristo derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estavam escravizados pelo medo da morte. Eu queria repetir essa parte. Aqueles que durante toda a vida estavam escravizados pelo medo. Eu conheço um monte de gente que passam a vida toda deixando de experimentar o que Deus tem para a vida delas justamente pelo medo. Por conta do pecado, o medo passou a ser aquilo que mais reina no coração do homem. Medo de escuro, medo das tragédias, medo de perder quem ama, medo da solidão, medo de errar, medo de decepcionar as pessoas. Medo de sofrer, medo de sofrer, medo de gente, e infelizmente tem gente que tem medo até de Deus. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e ela falou o seguinte, Eu tenho mais medo de Deus do que do diabo. Eu olhei para ela e falei assim, olha, eu acho que você não conhece a Deus. Deus, para a maioria das pessoas, é um ser isolado, distante, maquinando o tempo todo como é que ele pode destruir sua vida. Tempos atrás eu ouvi uma pessoa falando o seguinte, Pois é, eu estava conversando com meu amigo e infelizmente uma bala perdida matou o filho dele. E o líder dele chegou para ele e falou assim, olha meu irmão, Geralmente quando isso acontece na vida de alguém, é a mão de Deus pesando porque você está tendo algum problema em relação a Deus. E quando a bala perdida vem, quando acontece a tragédia na nossa casa, é justamente Deus pesando a mão para a gente poder se consertar com ele. Mais uma vez eu digo, essas pessoas não conhecem a Deus. Deus não inclina sua cabeça no travesseiro, se é que Deus tem travesseiro, e fica ali maquinando como é que ele vai destruir sua vida, azedar seu casamento, estragar sua vida para ver se você consegue dar atenção para ele. Eu não estou dizendo, é claro que eu já gravei um vídeo sobre isso, que o sofrimento, que as lutas que a gente passa, é uma forma de Deus tratar o nosso caráter. Mas acreditar que porque a gente está tendo alguma dificuldade na vida, porque a gente não deu dinheiro para Deus, porque a gente não está frequentando as reuniões que Deus marca, e aí Deus pesa a mão e nosso filho fica doente, a bala perdida mata o nosso filho, é Deus pesando a mão. Amado, eu não vejo Deus assim. Colossenses 3,15 diz o seguinte, Seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz no coração de vocês. A verdadeira e genuína experiência com Jesus Cristo, e não com a religião, produz algo inquestionável dentro de nós, que é a paz que reina no nosso coração. Um dos mais belos filmes que eu já assisti até hoje é Francesco, contando a história de São Francisco de Assis. E tem uma cena onde o pai dele, nervoso, começa a brigar com ele, porque ele estava dando todas as coisas aos pobres. E tem um momento assim que o Francesco, junto com os amigos, que também estavam tendo a mesma convicção de abrir mão de tudo, e ter uma vida cuidando dos excluídos da sociedade. E teve uma hora que alguém chegou para ele e falou assim, Francesco, por que você largou tudo? Por que você abriu mão de tudo? O que tem que vencer no coração do ser humano para ele conseguir ser livre? E o Francesco olha para ele e fala assim, um medo. Quando você vence o medo, você fica livre de tudo. Quando eu venci o medo dentro de mim, o Francesco disse, eu passei a servir a Deus com o coração aberto, pronto para viver o que ele tinha para a minha vida. Sabe, irmãos, não ter medo é uma das experiências mais libertadoras que um cristão pode ter na vida. A famosa história de Jó, que é aquele que estava lá doente, e por conta de todo aquele problema que você conhece, a história dele, aonde os filhos morrem, ou ele fica todo enfermo, se coçando até com cacos de telha, tem uma frase, tem um versículo, melhor dizendo, que está lá em Jó 3, 25, que ele fala o seguinte, Aquilo que eu temia me sobreveia. Jó não era guiado pelo amor de Deus, por aquilo que ele conhecia de Deus. Jó era guiado pelo medo. Escute, todas as vezes que a gente é guiado pelo medo, onde você faz as coisas pelo medo, aonde o medo reina sobre a sua vida, isso é um princípio. O que você teme é justamente aquilo que sobrevém a sua vida. Ora, Eurípides, você está dizendo então que o medo é como se fosse um para-raio? É exatamente isso, amado. O medo é uma antena de um para-raio que quanto mais você teme, aquilo que você teme é justamente o que vem sobre a sua vida. Eu queria sinalizar essa meditação lá em João 20, 19, que diz o seguinte, Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, Paz seja convosco. Não sei se você sabe o contexto desse versículo aqui de João 20, mas o contexto é os discípulos de Jesus com portas trancadas, com medo dos judeus, dos romanos, porque Jesus havia sido crucificado, já sepultado, e eles estavam trancados, com medo daquilo que eles representavam naquele momento para a comunidade. E é interessante que a Bíblia fala que Jesus se coloca no meio deles, o Jesus ressurreto, e a primeira palavra que sai da boca de Jesus para os discípulos que estavam com medo é, Paz seja convosco. O verdadeiro encontro com Cristo implica na superação do medo. Coragem, ousadia, intrepidez é a essência do Espírito de Cristo. E muitas das vezes nós estamos trancados na vida, fechados para a vida, tomados e guiados pelo medo. Muitos de nós estamos sendo guiados pelo medo. Muitas das vezes nós estamos trancados, fechados e aprisionados pelo medo. E nesta meditação, a minha oração é para que o Espírito de Cristo entre nas portas fechadas do seu coração e declare a paz dele sobre a sua vida. Para que você não se torne covarde, para que você não se torne tímido diante daquilo que Deus colocou diante de você. Não fique de coração fechado, de alma fechada, não fique com a vida fechada diante daquilo que Deus tem para a sua vida. Enfrente com coragem aquilo que Ele tem para você. E eu convido você, nesse momento, a fazer uma oração comigo. Senhor Jesus, eu sei que o meu coração é cheio de medo, eu sei que o meu coração muitas das vezes se torna até covarde, mas eu queria pedir agora pelas misericórdias de Cristo Jesus que o Senhor abra as portas do meu coração, que como foi ali naquele texto de João 20, onde o Senhor se colocou ali naquele lugar onde os discípulos estavam trancados. A minha oração é para que o Senhor entre no coração desse irmão agora, entre no coração dessa pessoa que está com a vida fechada e trancada e que a sua paz reine no coração desse irmão. Não há possibilidade de você vencer a vida se você não tiver paz, a paz de um Deus que te ama, a paz de um Deus que cuida de você e que você não confie no seu braço e que você não confie naquilo que os homens estão propondo para você, mas que você confie naquele que se coloca agora dentro do seu coração e diz paz sobre a sua vida. Senhor, eu declaro paz sobre o coração do meu irmão, eu declaro paz sobre o coração da minha irmã. Pai, em nome de Jesus, tira do nosso coração todo medo, tira do nosso coração toda covardia, tira do nosso coração toda timidez e que a gente viva intensamente aquilo que o Senhor desejou e que o medo não nos paralise, muito pelo contrário, nós queremos estar firmados no teu imenso amor para com nossas vidas e nós queremos viver tudo o que o Senhor sonhou para mim, o que o Senhor sonhou para a vida dos meus irmãos. Repreenda todo medo da sua glória e que a tua paz reine no nosso coração para a sua glória e para o nosso bem. Deus abençoe, meu irmão, a graça e a paz. Amém.